Hoje estou aqui para falar um pouco sobre o aplicativo OneFootball, o melhor aplicativo para você que gosta de ficar ligado no mundo do futebol. Esse aplicativo é muito bom, mostra todas as notícias do mundo da bola, tudo o que você quer saber sobre o seu time, todas as notícias, gols, lances da rodada, tudo o que rolou nos campeonatos brasileiros, Liga dos Campeões. Aqui tem tudo, tem vídeos de jogadores, tem tudo que você pode ver lá no Instagram, tem as transferências de todos os jogadores, times da Europa. Aqui tem os jogos marcados, Copa do Mundo de Clubes Mundial, Real Madrid vs All In. Aí é isso, o primeiro link da descrição aí, acesse para Android e iOS, é nóis. Se eu quiser ostentar qual o problema? Nosso ouro é poema, ao recitar o brilho, faz as damas gamar. Roubar os corações e acena, é o crime que compensa, só moleque e problema que vem pra ficar. Se eu quiser ostentar qual o problema? Nosso ouro é poema, ao recitar o brilho, faz as damas gamar. Roubar os corações e acena, é o crime que compensa, só moleque e problema que vem pra ficar. Lembra dos plaquetes, hein? Que um dia eu cantei sem ter, eu meio que profetizei, pra ZM, sigme. E da boca pra fora eu não falei, se o sonho era meu então busquei. Hoje eu tô bonito na Mercedes-Benz, e o melhor se pisar em ninguém. Chegamos mais liso que o Neymar, recalquita tipo paparazzi no lugar dos flash. Só vejo maldade, de olho na nossa boa fase. Mente blindada, corpo lacrado, cada rabisco é tipo uma passagem. Fé no pai, segue sempre maciça, não me julgue pelas tatuagens. A rua de terra me fizeram forte, hoje a BM brinca no asfalto. É aquele que um dia falou que era sorte, hoje no baile joga a mão pro alto. Os melhores produtos esportivos vocês encontram na Gumball Sports. Camisa de time de futebol por um preço sensacional que vocês só encontram aqui. A personalização é grátis, e o frete também é grátis para todo o país. O link da loja vai estar aqui na descrição do vídeo, então pare de perder tempo e acesse lá.